Ai que me deram o meu chorinho, tanto tempo abandonado E a melancolia que eu sentia com golpinha Ele fazia tanto chorar do meu menino A tanto, tanto, todo um canto de passado Que era lindo, era triste, era bom e gozo O meu chorinho chamado de amor Pensando, feta e cavaquinho, meu chorinho Que desata, tira da canção, meu violão Esse bordão que me dá vida, que me mata Só carinho, meu chorinho Quando pega e chega, vem devagar Meia luz, meia voz, meia o meu chorinho O meu chorinho chamado de amor Fazendo diferença, chorinho querido, vem Mostra a graça que eu choro, sentindo bem Quanto tempo passou, quanta coisa mudou Já ninguém chora mais por ninguém Ai quem diria que um dia eu chorinho meu Você viria com a graça que o amor me deu Pra dizer não faz mal, eu vou faz pra vocês Eu vou sempre a chorar por vocês Chora bastante meu chorinho Teu chorinho de saudade Diga o bandolinho pra não tocar tão lindo assim Porque parece essa maldade Ai meu chorinho, eu só queria Transformar em realidade a poema Ai que lindo, ai que triste, ai que bom De um chorinho chamado de amor Chorinho antigo, chorinho amigo Eu até hoje não percebo essa ilusão Essa saudade que vai comigo E até parece aquela frente que faz todo gosto Se eu pudesse recordar essa criança Se eu pudesse levar minha esperança Se eu pudesse lembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia ninguém sabe mais Chora bastante meu chorinho Teu chorinho de saudade Diga o bandolinho pra não tocar tão lindo assim Porque parece essa maldade O meu chorinho eu só queria Transformar em realidade a poesia Ai que lindo, ai que triste, ai que bom De um chorinho chamado de amor Ai que lindo, 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 ai Era triste, era bom e igualzinho ao chorinho, chama grande Pensando flota e cavaquinho, meu chorinho Se desata, tira da canção, meu violão Esse bordão, que me dá vida, que me mata Essa farinha, meu chorinho Quando pega e chega, vem devagarzinho Meia luz, meia voz, meia o meu chorinho, chama do dia Fazem de preta, chorinho, querido, vem Mostrar a graça, que eu choro, sentindo bem Com o suspiro, passou, quanta coisa mudou Já ninguém chora mais por ninguém Ai, quem diria que um dia chorinho meu Você viria com a graça, seu amor me deu Pra dizer, não faz mal, eu vou passar vocês Eu vou sempre a chorar com vocês Chora bastante meu chorinho, seu chorinho de saudade Diga o bandolinho pra não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade Ai, meu chorinho, eu só queria Transformar em realidade a poema Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom Eu sou um chorinho que chamava de ouro Chorinho antigo, chorinho amigo Eu até hoje não perci da saludão Essa saudade que vai comigo E até parece aquela frente que faz só no coração Se eu pudesse recordar essa criança Se eu pudesse levar minha esperança Se eu pudesse lembrar como se dança Esse chorinho que hoje em dia nem sabe mais Chora bastante meu chorinho Se eu chorinho de saudade Diga o bandolinho pra não tocar tão lindo assim Porque parece até maldade O meu chorinho eu só queria Transformar em realidade a poesia Ai, que lindo, ai, que triste, ai, que bom De um chorinho chamado de ouro E aí, que lindo, ai, que bom